Fala galera, Matheus aqui mais uma vez Fora aqui Matheus Agora hoje o vídeo é meu Eu vou te bater, eu vou te bater O nome do vídeo vai ser jogando com o final fontes e táticas com o Matheus Caramba, hoje ele tava indomável Eu fui tomar uma água e esse moleque vem aqui e começa o meu vídeo sem nada Mas tá bom, tá bom É apenas um garoto, eu tenho que desculpá-lo E se vocês se lembram bem, no último vídeo Nós passamos aqui pela cidade de máquinas de Golgi E agora este cara aqui, sensacional Mustadio é nosso E agora ele fica realmente forte Ele já começa com alguns pontinhos aqui Que não dá pra muita coisa A primeira coisa vai ser Game Jotapy Up Primeira habilidade que ele vai aprender E depois veremos o que vem a seguir Ele vai ser, gente Ele vai substituir o nosso Químico Porque Químico aprende muito rápido as coisas Principalmente agora na metade do jogo O Mustadio vai ganhar muito JP Então eu não ligo de substituir um Químico Mesmo que ele esteja tão forte E tem mais Eu vou usar aquela jogadinha e tentar sacrificar o meu Químico Assim ele não vai ficar tão inútil assim Porque se você olhar bem aqui Eu aprendi muita coisa mesmo com ele Mas vale a pena com isso que eu coloquei Eu vou até já aprender aqui Eu vou aprender Eco Grass Que é uma técnica muito boa pra ajudar o Hanza Esse tipo de item cura mudo E... Ah, pessoal Mais uma coisa Eu já tenho que pedir desculpas antecipadamente Ó Sem Gui em JP Up, imagina com Já tem que dar desculpas antecipadamente Por não ter um vídeo ontem, né? Mas eu vou corrigir isso E... Hoje é sábado Não, hoje é sexta na verdade, né? Estou gravando esse vídeo bem tarde Mas amanhã, sábado Vai ter que no sábado que vocês estão vendo Seria amanhã Mas pra vocês é hoje Pra mim é amanhã Eu vou fazer esse vídeo dividido em dois Assim, tipo Ao invés de postar só duas partes por semana Vou passar a postar quatro Duas em cada dia Pra o projeto andar um pouquinho mais rápido Porque ele é muito demorado Então vai ser tipo duas partes de 15 minutos Assim Fica a mais acessível pra vocês E também eu consigo postar mais rápido esse projeto Não preciso fazer vídeos cumpridos E fica bom pra vocês assistir Beleza? Ótimo Me fala aí se vocês gostarão da ideia Eu vou fazer dois de qualquer jeito Pra sábado mesmo Porque é pra compensar que eu não fiz no domingo, né? Mas então Já olha Já me digam aí se vocês preferem assim É totalmente normal pra mim Eu acho que assim É melhor do que fazer um vídeo só mais grande, né? Como tá sendo o caso Então eu vou ser mais rígido E deixar vídeos apenas de 15 minutos Praticamente vai ser uma batalha por vídeo Ou uma Ou às vezes Duas, né? Então Tá bom Estamos perdendo tempo demais com isso Vamos olhar os atributos Que nós conseguimos na última batalha O Hansa ganhou incríveis 900 pontos Pra eu aprender essa habilidade aqui Half of MP Só tô agora muito apreensivo de botar ela Pra gastar 900 pontos Eu poderia colocar outra coisa boa Que seria o Odin também Porque o Odin ele é muito forte Só que considerando que a Summons gasta um MP ridículo Então é melhor colocar Half of MP Assim eu já volto a tirar o gain JP up E gastando metade do MP Eu vou poder usar muito mais Summon Depois disso Black Mage não tá ganhando muitos pontos Há muito tempo Então eu não vou nem Me esforçar nisso Eu vou ainda tentar Conseguir alguns pontos Com outra habilidade Ahn, tá bom MP Switch não é legal Esse também não é Não tô aí pra nenhuma magia do tempo Então tudo bem Eu já tenho um Time Mage pra isso Então é só Ahn, meu Time Mage Ele jogou bastante Alcançou 200 pontos Mas ainda não é o suficiente pra nada O Time Mage é o seguinte galera Eu vou trocar ele Porque ele já aprendeu muitas técnicas do tempo E pra aprender meteora vai demorar muito E nenhuma técnica tão boa assim Só serve pra gastar MP Na verdade até que é boa né Tem uma área muito legal Mas por hora agora eu vou colocar Um mago mais de ataque Que é o Oráculo Como eu já tenho um mago negro Que seria o Hanza Praticamente Então agora eu vou ter o Oráculo Que vai ser um mago assim Voltado mais pra status Com o Time Mage eu causo status Positivos e negativos E com as Ying Yang Magics Que eu vou estar aprendendo Eu posso colocar algumas outras coisas Aqui eu tenho um Triangle Hat Que eu ganhei O Hobbit de Feiticeira Seria muito bom pra ele Mas eu já estou usando Então não vai ter como Mertril Vest Não Ice Rod Tem coisa melhor? Hum... Gosto de Ice Rod Eu não vou Praticamente não vou atacar né Então E Ice Rod só tem uma Eu vou colocar Thunder Rod Que tem duas Assim eu posso trocar com o Hanza De Rod de vez em quando Dependendo da batalha É Vamos deixar assim por enquanto Até eu arranjar Coisas um pouco melhores Meu Monkey Não jogou O Mustadio Já em... Aqui ele vai usar Roman The Gun O Triangle Hat Não Ele vai usar o Red Gear A Mitril Vest A Damante é melhor Mas eu só tenho uma E... O Small Mantle Pra aumentar um pouco A evasiva dele Ele é de um nível Um pouquinho mais elevado Então vai ser muito bom A gente começar a usar ele Eu vou usar meu Químico Acho que só mais uma batalha E depois ele tá fora E é isso aí Essa é a minha equipe Vamos então pra Cidade de Wardens Que vai ter uma cutscene E caramba Eu falei muita coisa Eu não acredito Em tanta coisa Que eu falei Isso é uma coisa positiva Ou negativa? Eu só acho que eu falei Muita coisa Muito rápido Ah E mais uma coisa Eu vou dar uma reforçada Nos tutoriais Dessa vez Porque eu sei que eles É muito complicado Então Eu vou Explicar de novo Como é que se joga o jogo Porque algumas pessoas Eu acho que não entenderam Muito bem Não há qualquer tropa Tropa de Lionel Aqui em Wardens Muito bem Lionel Quem sabe É o castelo lá Do Draclaw Então Por enquanto A gente não viu Nenhum soldado Aqui em Wardens Então eles esqueceram Da gente Délita Você está aí? Não Não dê a nossa informação Pra todo mundo Tão cedo Tão claramente É porque Tipo O Délita O Hansa Sai gritando assim Délita Délita Sabendo que a igreja toda Tá correndo atrás dele Nossa Nossa É mesmo Délita O que você tem a ver com isso? Volte para Aigros Para seu próprio bem Não é saudável Manter Sua Nose Seu nariz É Não é saudável Meter seu nariz Em certas coisas Igual a princesas E pedras Obrigado aí Matheus Você me lembrou O que era Nose Délita O que você quer dizer? Resgatando a princesa Somente resolverá um problema Mas eu posso salvá-la De todos os outros O que você quer dizer? Eu não tô entendendo Hansa Você não entende nada De nunca O melhor jeito É nem sempre O melhor caminho Nem sempre guia Para melhores resultados Você não pode salvá-la Não importa o que Lembre-se disso Espere Délita É como assim cara Você vem aqui e me insulta Fala que eu não posso fazer nada E vai embora? O que você está tentando fazer? É eu também quero saber Largue Goltana Seus irmãos Todos Todos Disseram Que eles estão Subiram no mesmo barco Eu apenas Ah não Largue seus irmãos Todos Tudo formando uma grande onda Eu só Estou indo contra isso Isso é tudo E deu lag Caramba Nem percebi o lag Enquanto tava lendo Vejo você de novo Se nós vivermos o suficiente Cara Você tá prevendo a nossa morte Você é muito misterioso E ele vai embora De boa E eu fico aí Que nem um Trouxa Com cara de babaca Délita Ah Deixa eu corrigir O lag Gente Pronto Beleza E o que teremos agora? Ah Claro Só tinha cutscene Não gente Isso é um ponto positivo Não tem batalhas aqui em Wargreens Mesmo que eu não era uma área vermelha Mas áreas vermelhas Nem sempre são batalhas Shop De novo Nós temos aqui Katanas Para Samurais Se você já tiver um samurai Aqui tem pra comprar Opa Aqui tem Bastões Pra O oráculo Eu vou comprar um pra mim O gold shield Eu não tenho Cavaleiro Nenhum Green Barret Já tem um triangle hat O green barret Acho que ele aumenta A velocidade É muito bom Pra eu colocar no meu ladrão O fitter hat Aumenta Um tanto Considerável Mas Não é tão bom assim O headgear É bem melhor Ah não O fitter hat É antigo Caramba Aqui a cor Tá um pouco Diferente Aqui Achei que era outra coisa Tá bom Wizard outfit Ele aumenta um pouquinho De magia Mas O Coisa ainda é melhor O hobby Do feiticeiro Mas Não é melhor Do que O meu Minha veste de adamantium Então eu vou comprar Um hobby do feiticeiro Poderia comprar mais Mas eles são um pouquinho Caros Embora eu tenha bastante dinheiro Eu não quero gastar Eu também vou comprar Um manto do feiticeiro Que vai aumentar um De poder mágico E vamos ver O que mais Temos aqui Anel de defesa Não Power Não Esse negócio aqui Até que é bom Mas eu não quero ainda Ah Robert shows Eu lembro que ele era bom Ele cancela Magias de relâmpago Mas Eu não vou comprar Nenhum não Tem aqui Já Artefatos para ninja Atirar Mas eu não vou pegar Nenhum ainda Vamos dar um refil Aqui nas minhas potions Que eu já tô ficando sem De high potions Eu também tô ficando sem Já Melhor pegar bastante Expotion Ainda não tem pra comprar Mas agora já tem Ethers à venda Eles são um pouco mais caros Então eu vou pegar só Oito Pra ter um tanto Bom Fênix dá um Mas Quatro Tá bom Remédio Eu não posso usar ainda Então beleza Só isso É só Vamos agora equipar Então Porque a próxima batalha É um pouquinho Complicada E nós vamos liberar Um outro personagem Muito bom Beleza É porque aqui Que você começa sim A ter personagens De verdade Eu vou deixar O triangle High Ou triangle Hat Adamantivest Vai pra você E o Green Beret Vai aumentar Sua velocidade O que é muito bom Eu tenho Red Gear Não Não tem nada Pra você Ah é Mas você vai sair Seu inútil Deixa eu voltar Aqui também De você Você tá com Battle Boots Eu vou botar em você Wizard Mantle Pra aumentar Sua magia E sua evasiva E o Bamboo de batalha Que eu tinha esquecido Ele é muito bom Certo 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 Em um estádio Eu tenho o que? Ah Nada de útil Caramba Ah tem a Battle Boots É bom Um químico Poder se mover Bastante E eu tenho aqui Meu Monk Que continua Com seu Power Wrist Muito poderoso E ele não pode equipar Nada de mais Vamos ver É só isso Já vamos salvar O jogo aqui Por precaução Em outra data Não vou ser mais Tão burro Vou salvar aqui Na Zerkai É o Fausto Pra quem se lembra Pronto E agora Vamos fazer Barius Vale O Vale Barius Ah não Não Esse aqui foi Não Pera aí Aqui é o Barius Valley E aqui é Barius Hill Aqui não é Vale Barius Rio não é vale Então É morro eu acho O Morro Barius E aqui é o Vale Barius É Então é morro E vale Ah tá Tá bom E vale do morro Porque eu lembro de Green Hill Zone Que é zona do morro verde Então Beleza Agora nós temos mais uma cutscene E essa cutscene É muito boa Eu vou até ficar quieto Essa aqui eu vou interpretar de verdade Você está usando a princesa como isca Para pegar a pedra de volta? Isso não é coisa que um homem sagrado faria Nossa Gafigara Não Bastardo Coisas com as Nossa Não sei traduzir isso Tá bom Mas ele está xingando o Gafigara Falando que ele não devia fazer isso Alguns tipos de erros Também não são culpa minha Sabia? Já chega Rudvik Eu retornarei o velho Para Dice Dark Como prometido Isso é Isso é Nossa Isso era Nossa intenção também Mas não precisamos Tomar conta Desses Que Como sabem Que sobre sequestraram O ladrão que roubou a pedra Está chegando Você pode capturar os dois Usando a princesa como isca Dois pássaros com uma pedra Exatamente Mas E sobre Você está ficando fraco? Calma Cuidado É mais importante que tudo Você Pegou Você teve cuidado Para sobreviver Você precisa ter cuidado Para sobreviver No campo de batalha Tudo bem Eu farei com que você Esteja protegida Também nós prepararemos isca Nesse caso Bom A mulher irá fazer Uma perfeita isca Eu tomarei conta deles Eu sou o mais Eu sou o mais valioso Que eles Como você ousa? Oh cara Fica quieto aí Vai Ótimo Eu deixarei isso Para você Você está falando sério? Não me Decepcione Gafgarion Sem problemas Eu Trarei a pedra De volta Tá bom Tá bom Por quê? Agora olha só Você falhou demais Agora você deve Assumir a responsabilidade O quê? Olha isso Temos aí Vamos direto Vamos direto ao Vale Eu vou levar Não vou levar o Mustadio Vou levar o meu Chemist Depois é que eu pego O Mustadio E Vale Valeiros Inúteis Como sempre E beleza Desista O quê? E a nossa tropa Chega para salvar A ela Eu estou protegendo Eu estou protegendo a Agrias Jerônimo Jerônimo O que é isso? Jerônimo E eu dividi mal As minhas tropas Caramba Eu fiz errado tudo Mas tá bom Eu coloquei tudo Aleatório nessa Não tem muita posição Mas tá bom Tá ruim Mas tá bom O ladrão Eu vou vir com ele devagar Porque com poucos movimentos Eu quero já roubar Algumas coisas Do inimigo Aqui o que temos Ele tem o Hobby do feiticeiro Eu vou querer aquilo pra mim Eu acho que eu já tenho Steel Armor Vamos ver Steel Sim eu tenho Steel Armor Eu vou pegar aquele Hobby do feiticeiro Pra dar pro meu oráculo Vamos ver quem tem Mais alguma coisa Ele também tem Hobby do feiticeiro Se eu perder o pego daquele Ela tem um Wizard Outfit Roupa de feiticeiro Não me interessa Hobby do feiticeiro também E algumas armaduras de ouro Caramba Tá perfeito aqui Hobby do feiticeiro também E roupa do feiticeiro Ah Oh cachorro Caramba Olha o cachorro aqui Latina Tá bom Não vamos se demorar com isso Então já vimos que tem Muita coisa boa pra roubar Esperar Pronto Monk Vamos Eu não quero avançar demais Com ele Porque eu tô com medo Desse Wizard Eu vou só vir pra cá E vou esperar também Espero que não esteja Pegando o cachorro Caramba Ele tá latindo muito Hoje Hansel O que você está fazendo aqui Eu estava indo Atacar o castelo Para salvar você Mas por que você está aqui O cardinal secretamente Planejou tudo com o Largue Desde o começo Nós tentamos escapar Mas somente a princesa Foi pega Eu preciso salvá-la Eles Eu se importo Eles vão executá-la Nós precisamos ser rápidos Primeiro nós temos que tomar conta Desses caras Primeiro Então vamos nessa A graça é uma Holy Knight Que vai dar uma ajuda Enorme pra gente Com a sua Stasis Sword Ela é muito forte É Talvez nem tanto Ela vai aprender magias melhores E beleza O Wizard Tá em Stop Agora ele tá Quando tá em Stop Aumenta muito A probabilidade De roubar o item Praticamente é 100% Mesmo pela frente Eu acho Eu não lembro direito Mas eu acho que é 100% Por qualquer direção Eu vou roubar logo de vez Aquela Aquele Aquele hobby do feiticeiro Porque eu preciso muito Dessa armadura Vai me ajudar pra caramba E caramba Quebrou o escudo de Mitril da Agrias Cavaleiro filha de uma mãe E agora esse Wizard Vai fazer o que? Se depender Ele vai demorar pra jogar Ah Nem foi na minha magia Foi no campo Então Não tô preocupado Eu vou usar uma magia normal Porque eu quero conservar Esse Wizard Eu vou acertar lá Sammons Ah Ramu Não Vou usar uma Black Magic normal Vamos ver Pra cá E Black Magic Gelo 2 Em 5 turnos Dá tempo Agrias Você não vai sair daí? E a missão é salvar ela Caramba Quanto que eu vou tirar dela? 95 Meu papai Não Vou fazer uma invocação Do Ramu mesmo Nem que seja pra pegar Uma só pessoa Mas eu vou matar ela E como eu disse Agora eu tô com Half of MP Então vai gastar Muito menos MP Então eu não ligo pra isso Vou vir com ele aqui E vou usar o Raste No meu ladrão Porque eu gosto muito Do meu ladrão E eu calculei errado De novo Vou usar Raste 2 Que vai gastar Muito mais MP Mas Ah Acho que ele chega antes até Eu odeio parar Parar né Quer dizer Parar não Eu odeio Caramba Como que é? A magia Eu odeio Caramba Eu odeio esperar Então ele vai Carregar rápido o turno Ah DM2 50 de MP 7 turnos Não Não é uma boa Ah Você também não é bom Stop Slow Slow Vamos ver slow Slow Ah mas você vai morrer Caramba Então Ah vou atacar só Eu vou atacar a agress E ficar de boa Pronto Quarenta e 100% de chance Porque ela não tem mais escudo Não é um JPzinho básico aqui Hum Agora vou Eu vim pra cá É Fica aqui Eu vou esperar Porque eu não tenho o que fazer mais Não vou esperar não Melhor Vou usar a White Magic Ih mas o Protect não chega Vamos esperar mesmo Charge Opa desviei Beleza Um ataque a menos pra eu me preocupar E um ataque forte pra eu me preocupar Caramba Esse Bolt foi forte Ramu Destrua esse inimigo Caramba Foi um desperdício Na verdade nem tanto né Estou acho que 12 de MP Ou tanto que seria uma magia de nível 2 Então valeu a pena Agora Vamos lá Ih caramba Droga Não alcanço Ah não Alcanço sim Vou roubar esse manto Pra mim Que legal Armadura 43 Caramba Vela frente Se bem que 43 É um tanto bem alto até Então eu tô até feliz Vou dar um soco em você Ou eu dou um chakra É Vamos ver quanto vai tirar De repente eu uso chakra Meu soco vai tirar 45 Não Não gostei não Eu vou no chakra E vou recuperar 60 Beleza Eu levei 65 de dano Recuperei 60 Tá bom Até que eu esqueci desse poder do Meu monkey Então Até que ele tá bom E ai caramba Isso vai doer Sabia Tá bom Tá bom Tá bom Não tô nem aí pra isso Eu vou acertar uma facada Nem você Não Não vou acertar a facada Não Eu vou tentar um protect Que é em um turno E eu vou usar Nem mim Porque eu tenho O poder de curar Protect Essa batalha Tá demorando bem mais Do que eu pensava Mas é porque O meu pessoal Não tá muito bem Treinado E eu ia explicar As coisas de batalha Eu esqueci de explicar Caramba Que droga Ah tá bom Tudo bem Eu explico na próxima Então Desculpa aí gente Eu explico no outro vídeo Que vai vir logo depois desse E beleza Ele ficou fraco Tá com o stop de novo Foi renovado o efeito Então Eu vou tentar Mais uma vez Roubar esse Wizard Mantle Você tinha 46% De just Pela frente Por trás Deve ter uns 50 Por aí Então vai ser bom E caramba Esse maguinho Não quer me Largar Largar do meu pé Tá bom Summon Eu vou usar agora Uma magia básica Ou não Porque se eu usar Vai pegar ele Caramba Vai pegar ou o maguinho Ou a agress E a agress Vai levar muito dano Ah não vou fazer isso não Vai Vou atacar a agress Só Normalmente Com minha Cajada aqui Que eu ganho um pouquinho Nossa Minha cajada Eu tô falando muito Igual Sueco Beleza Aqui E vou usar Minha Time Magic Raced E vou usar Meu ladrão Porque aumentando A velocidade dele Cachorro Cala a boca Cala a boca Eu não gosto disso Caramba Tá bom Vamos roubar agora Essa armadura Esse hobbit do feiticeiro Caramba Mesmo tanto Não serviu de nada Ter andado então Tá bom Pelo menos eu pego Uma aceleração aqui E tenho mais chance Nossa Só 43% Pensei que ia ter mais Pra poder Roubar E olha lá Vem um Bolt Ainda por cima Ai Ai Deixou muito fraco Monkey Tá bom Vai Eu vou dar um soco Na cara desse maguinho Porque ele vai mexer o saco Toma Assim eu tiro bastante dano dele E por fim É o ladrão de novo já Vamos roubar a armadura Dessa vez Vai funcionar E Ae Beleza Peguei o Hobbit do feiticeiro É muito boa essa armadura E agora Nossa Se eu Bobear no próximo turno Esse cara já era E ele não tem como Me reviver Então Decisão difícil Eu mato Eu deixo ele morrer Ou eu me salvo Quer saber Tô achando Que eu vou Porque se eu Tentar sair da linha Pra tentar ajudar ele Aquela arqueira Vai me pegar Com certeza Ah Eu prefiro me salvar Que depois eu revivo ele Eu tô ficando fraco Tentando enfrentar Essas aqui Depois eu dou um jeito Eu vou dar uma High Potion Em mim E ficar aqui longe Dele mesmo Quem sabe Eu não escapo Eu deixo um soquinho Básico ali E mesmo que eu Que ele morrer Eu acho difícil Eu não conseguir Ganhar em 3 turnos Porque o meu Summoner aqui O Hans Ele já podia ter matado Há muito tempo Essas carinhas Sou eu que tô enrolando Pra conseguir o Rob do Feiticeiro Então agora Eu vou poder Fazer danos Colossais aqui Derrotar esses aqui Todos de uma vez E daí do outro lado É só eu atravessar E usar uma Summon Papapá Acabou a batalha E beleza Stacy Sword Agrias Boa Assim já mata Esse maguinho E vamos ver Se eu consigo acertar Uma Summon Em 2 ali E ai caramba Isso vai doer Por trás ainda Vai 100% Quer ver Ai meu Deus Vai lançar uma magia Em mim ainda Não Nem tentou Perfeito Hum Vou vir nesse Canto aqui Summon Eu posso tentar Vamos ver Um Muggle Nele a 3 turnos Talvez eu salve ele Mas não alcança Caramba Droga Tá bom Então eu vou lançar Uma magia Ramu Vai custar só 12 Por causa que eu tô com Half of MP E caramba Eu não pego os dois Que droga Tá bom Então aqui Não pega ela Aqui não pega Aqui não pega Droga Não pega os dois Você tá só com 72 de energia Eu não sei Quanto vai tirar de você Eu sei que de você Vai tirar 94 Caramba Por pouco hein Olha Mas que raiva Não tinha nenhum lugar melhor Tá bom Então vai Eu vou acertar Só você mesmo E te matar E eu também Já fico perto ali Pra poder dar um jeito Eu vou usar Haste Já vou dar o Haste No Hanza Porque eu tenho que acelerar ele Logo pra ele do outro lado E vou te acertar Com ataque normal Ou eu te encanto Vamos ver Ah 20 de dano 90% Só E se eu tentar Te encantar Minha amiga 40% Não Vamos dar um Ataque normal E torcer Pra te derrotar Logo Haste Perfeito Vai Vamos acelerar o Hanza O mais rápido possível Porque eu tenho que tentar Dar um jeito Naquela situação Ali do outro lado Não pensei Que essa batalha Fosse ser tão tensa Ai Matou Perfeito Agora vão atrás Do meu químico Só espero conseguir chegar lá A tempo Vai Ramon Destrói todo mundo Não vou nem fazer a piadinha Da chuva de raios Porque já tá ficando até chato Ah Vira aqui Vamos pra esse lado Atacar 20% De novo Quer dizer 20 de dano De novo Bem De 20 em 20 Eu vou fazendo dano Agora eu sei que eu resisto A um golpe Só que eu não sei Se eu chego Caramba Pra poder reviver ele Eu vou É mesmo É fugir E esperar Agora eu venho Pra cá Você não vai Conseguir Me deter O Ramon É poderoso Ó Nossa Vai fazer 113 De você De você Eu não quero nem imaginar Nossa O duro que vai Dar tempo De eles jogarem Eu acho Pelo menos um Vai dar tempo De jogar Daniel Esse carinha Bem Eu vou deixar Em cima dele Então Pra matar Esse maldito Que eu sei Que ele vai se mexer A Lucy Ixi Perfeito Ah Isso eu acho Que é um charge Então dá tempo De eu usar Minha summon E se ele se mexer Pro lugar certo Eu ainda vou Conseguir acertar Os dois Ah não Ela se afastou Pra proteger O outro Tá bom É Ramon Matei Já cancelei Aquela magia Que ele ia lançar Em mim Então já Não vou morrer Só falta agora Uma archer Que eu Mais uma summon Com certeza Eu mato E aquela outra Archer Lá em cima Na batalha Até que já Tá acabando Staze Sword 70 de dano Pena que não Paralisou Agora a outra Archer Vai fazer o que? Vai me atacar Também Que filho da mãe Beleza Alto potion Não levei dano Nenhum Tá perfeito Ele tá um guerreiro Nossa Beleza Você agora Vamos ver Quanto você tem de energia Ainda 36 Eu não chego Nem você ainda Que droga Talvez É não chega O bambu Ele tem um comprimento De dois Mas não chega Do mesmo jeito Então vamos de time magic Vou usar um dame Vamos ver se dá tempo É vai Vamos dame Opa 37 Vai dar certinho Pra te matar E eu ainda vou acertar Aqui pra trás Pra ter certeza Que eu não vou errar Toma Você tem um pouquinho De energia Agora o dame Vai ser o suficiente Pra acabar com você Esse charge Mais 3 Eu não tenho medo Porque eu tenho Alto potion E agora Dame Morra Sou infeliz Já acabei Com você Agora só tenho Mais um aqui Eu vou usar Mais uma Summon Aqui Mais um Ramu Que demora Dois turnos Dá tempo Até do meu Químico Jogar Pra fazer Outra jogada Inútil Ah vamos ver Já é pra É pra Lugar nenhum Caramba Você não pode Mais pra Lugar nenhum Vem pra cá Aqui Vou dar Uma potion Pra ele Só pra ele Ganhar Um pouquinho De experiência E pronto Não vou fazer Mais nada Wait Vai Acaba com isso Hanza Chuva Chuva De Raios Pronto Fatality 183 de dano Isso é que é força Como vai Agras Tá bem Sim Estou bem Mas vamos correr Ela será executada No campo de execução Gogorund Então vamos rápido Tá bom Vamos rápido Ô caramba Olha o mouse Aqui no meio É Vamos nessa E parabéns Essa batalha Está completa Nemos 8700 De guild E uma Ecogress E a Agrans Foi adicionada A nossa equipe Nossa Ela é muito boa Eu não vou Mantê-la Muito tempo Eu acho Eu vou trocá-la Por um personagem Bem melhor No futuro E não Não vai ser O Orlandu Pra quem Já jogou Esse jogo E acha que é o Orlandu Eu não vou usá-lo Porque eu acho ele Extremamente apelão Por isso Ele não é bom O suficiente Pra mim Eu acho que o jogo Fica chato Se você usar uma pessoa Tão forte Então Formation Vamos dar uma olhada Agras Você vai substituir Quem aqui Eu tenho Meu guerreiro de velocidade Possivelmente Será meu monk Caramba É Por enquanto Eu posso dar uma revezada Até né Porque você Vai ser um pouco útil Até Mas Ih Caramba Possivelmente Você não vai Mas Tá aqui na minha equipe Monk Foi mal Você foi muito bom Até Deu uns danos excelentes Mas Você percebeu né Que A hora de todo mundo Chega E a sua Chegou também É cara Tipo Essa é a vida né Então Foi mal Você tinha muito Potencial Podia aprender Muitas habilidades Aqui Inclusive Counter Que é muito boa Mas Você Se quiser Você pode Viajar Com a gente E ver Como vai ser As batalhas Mas Você não joga mais Você tava até no level baixo Foi o Matheus né É Foi o Matheus Ele era level 10 só Tava atrás de todo mundo Então é Você não ia ser bom Então é isso Mas bem pessoal Eu não vou nem mostrar a equipe Nem vou fazer as informações Porque Vai ser o segundo vídeo agora Então Eu vou dar o tchau Sim Vou dar o tchau Só que é o seguinte Eu não vou pro campo De execução Gogurund Fora de gravação Eu vou ficar Indo e voltando aqui E eu vou fazer duas coisas Eu vou treinar O meu ladrão Nas classes Que faltam Pra ele virar ninja Ele precisa de virar Geomancer E uma outra classe Aí Eu vou ver E eu vou Matar o meu químico E fazer o Mustadio absorver As habilidades deles Se eu tiver sorte Eu vou conseguir Algumas muito boas Mas É só isso pessoal É isso O Linker Vai ficando por aqui Até a próxima Não Peraí Calma Tô esquecendo Se você gostou do vídeo Deixa o gostei aí embaixo O favorito também pode ajudar Se não é inscrito no canal Se inscreve aí Eu tô até iniciando aí Um site Junto com uns amigos meus Onde eu vou estar postando meus vídeos Mas ainda é bem Mudimentar Bem simples Então não vou deixar nenhum link ainda Por enquanto Então como eu estava falando Deixa sua inscrição aí embaixo E passa a acompanhar Minhas outras séries Domingo Ou seja Amanhã Vai ter Super Adventure Island Dois Então acompanha É um ótimo jogo E é muito raro De se encontrar Um detonado brasileiro Pelo que eu vi Comentado Eu nunca vi nenhum Então Se você quer detonar esse jogo Olha lá o meu Que vai valer a pena Mas É só isso que eu queria Dizer até vocês Aqui é o Linker Vou ficando por aqui E tchau 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 Tchau